Música Ô pai, seguinte, finaleira do jogo, 46 minutos, lança na área, eu vou estar lá na área, beleza? Toca em mim que é gol, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ei pai, ei, tô livre, tô livre, ei, tô livre, tô livre, tô livre, tô livre, toca em mim, tô sozinho aqui, toca aqui ó, tô sozinho, aqui ó, tô sozinho Vem cá, vem cá, vamo time, tem que me respeitar, tem que me respeitar, vamo, 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 vamo Brasil Boa time, boa, boa Boa time, vitória pai Tava impedido, moleque, todo jogo é isso, cara, perdeu por causa da tua Impedido cara, pô, me antecipei a zaga aqui, impedimento, pô, acabou o jogo, o que que é isso, pô? Ah, os caras não entendem nada de futebol, não entendem nada de futebol Bom amor, eu te chamei aqui porque já faz um tempo que a gente se conhece e meu coração tá bufando e eu quero te pedir em namoro Mas só faz duas semanas que a gente tá conversando Mas duas semanas, é 14 dias, pra mim é um tempão, parece uma eternidade Então, eu te acho um cara bem legal, um cara bem bacana e a gente podia... Ah, eu sabia, eu sabia, entendeu, papai? Ah, eu sabia Vem, 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 filho Ha, obrigado senhor, obrigado senhor Pô, pai, que alegria é toda essa, pô Pô, pai, tô muito feliz, lembra aquela menina que eu te falei? Sim, sim, lembro Pai pedia ela em namoro e ela aceitou, pai Pô, pai, meu senhor, é feliz, pai Pô, tinha que me dar uma força aí, né? Pra essa eu vou te apoiar, pô, eu vou te apoiar Pai, essa dezinha aí, eu vou comprar uma flor pra ela Não, você mesmo, vai lá, vai lá, vai lá Vou comprar uma flor pra ela Tá? Pô, show de bola, DJ Valeu, boa sorte, pai Tamo junto, tamo junto, hein, papai É nóis Ô, chefe, uma folha aí, uma folha aí Perfeito Certo Certo Valeu, 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 valeu É o amor, mexe com a minha cabeça e me deixa assim Faz o pessoal Amor, amor Comprei essas flores aqui pra gente começar bem o namoro Só falta essa... O que que é essa bandeirinha? Não, é que calma aí, você se adiantou um pouco Me adiantei? Sim, porque eu disse que a gente podia ter namorado Sim Só que não agora Eu quero que a gente se conheça melhor Depois a gente vê se é isso que a gente quer Acredito Tudo isso, cara Foda que podiam Tá? Bom, moleira, a gente deu uma olhada no teu currículo Tu não passou por muitas empresas Mas realmente a gente tá precisando Ah, eu sabia, chefe Eu sabia, papai Ah, já volto, já volto, já volto, já volto Fala, meu parceiro Tudo? Tudo? Pô, meu parceiro Eu tava com o parceiro na frente da loja Vi essa TV na vitrine e quero comprar essa aqui Não quero saber nem o preço Tem certeza? Pô, eu arrumei um emprego que eu vou ganhar bem demais Só quero assistir os Jogos da Copa e é a tua definição Pode ser, vamos passar ali no caixa então Vamos lá, vamos lá Bele crediado, né? A taça do mundo é mostra Com brasileiros Não há quem possa A taça do mundo é nossa Chefinho Boleiro, o que que é isso? Uma televisão, chefe? 55 polegadas? O senhor falou que tá precisando Então o emprego é meu, né? Tá com o meu currículo aí Estou lá na loja Já comprei essa TV É um emprego novo Televisão nova Começar bem, né, chefe, boleiro? Pô, chefe, o que que é o bandeirinho aí? Tu te adiantou, né, boleiro? Me adiantei Sim, realmente a gente tá precisando Mas quando eu ia te falar Tu saiu correndo A gente precisa Mas de um perfil diferente do teu Infelizmente a vaga não é tua Não acredito, cara Eu não acredito, cara Eu não acredito, cara Sair parceiro pra comprar a TV Pra ver os Jogos da Copa Agora eu vou ter que devolver Outro dinheiro pra pagar, cara Eu não acredito Eu vou fazer com essa TV, cara Eu vou ter que devolver 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 Respira Solta Relaxa Vamos drenar toda essa ansiedade De novo Respira Solta Relaxa Vamos acalmar este coração Calma, calma Dá uma segurada Tem que